Bom dia! Aulas remotas com as tias Adriana, Marcineide e Vanessa. Semana do soldado, gente! Soldado! Pois é, o soldado é aquela pessoa que nos defende, né? Que ele protege a nação, protege as pessoas do mal. Isso mesmo! E para comemorar o dia do soldado, nós tivemos uma ideia bem legal. Olha só o que a gente fez. O chapéu do soldado! A tia não vai ensinar como fazer hoje. Outro dia, a tia manda um videozinho explicando, tá certo? A gente fez o chapéu do soldado e a espadinha do soldado. Quando está acontecendo alguma coisa, algum perigo, o soldado pega a sua espada e vem para nos defender. Ele é muito importante e sempre está ali para nos proteger. Tia Vanessa? Oi, tia Adriana. Você sabe a música do soldado? Eu sei. Qual? Aquela do macho soldado, cabeça de cartão. Quem não achar direito vai preso no cartão. O cartão pegou fogo, a polícia dá sinal. Acorde, acorde, acorde a bandeira nacional. Eita, que música legal! Tia Adriana, sabe de outra coisa? Eu acabei de perceber que nós duas formamos dois soldados. Muito legal! Eu sou o soldado número um. E eu sou o número dois. Faz dois soldados. Ui, meu chapéu caiu. E quando a gente pegar o meu chapéu e o seu chapéu, a gente vai ter dois chapéus de soldado. Que legal, tia Adriana! Ah, tia Vanessa. Eu sei outra coisa. Pois diga, outra coisa. Duas espadas. Eita, é verdade! E olha só, nós temos duas espadas. A minha espada e a sua espada. Um, dois. Então, gente, agora que vocês sabem que dia 25 de agosto é o dia do soldado, vocês vão pegar a tarefinha de vocês, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Na nossa tarefinha tem o quê? Dois soldados. Vamos contar? Um, dois. Dois soldados. Então, o que é que vocês vão fazer nessa tarefinha? Vão contornar o número dois que aparece aqui e vão pintar os dois soldados bem bonitos, tá certo? Turminha, até a próxima. Um beijo no coração. Tchau, tchau!